É o DJ Ives Mais uma que explodiu Vai! Vem! Se é mais uma do DJ Já sabe quem é geek Olha seus assuntos do TMCT Olha seu paleno Vai! E o DJ Ives ensina a peça novinha É o TT que tá cantando Ensina a peça novinha Chama! Hoje é certeza vai rolar festa linda Hoje é certeza vai ter voadinha Hoje é certeza vai rolar festa linda Hoje é certeza vai rolar festa linda O paleno tá tocando Vem chamar tuas amiguinha E vem na sentadinha Vem na sentadinha Que a gente tá filmando Vem rebola gostadinha Vem na sentadinha Vem na sentadinha Que a gente tá filmando Moe! 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 Noiri! E vem na sentadinha O paleno águate. Moe! Se é mais uma do DJ Tu já sabe quem é geek E vou rapaz Mio DJ Ives ensina a peça novinha Legenda no investimento Olha seus amigos Hoje é certeza vai rolar a festa linda Hoje é certeza vai rolar O parelho tá tocando Vem chamar tuas amiguinha E vem na sentadinha Vem na sentadinha Que a gente tá filmando Vem rebola gostadinha Vem na sentadinha Vem na sentadinha Que a gente tá filmando Chega O parelho tá tocando Vem chamar tuas amiguinha Vem na sentadinha Vem na sentadinha Que a gente tá filmando Vai rebola gostadinha Vem na sentadinha Vem na sentadinha Vem na sentadinha É de dia Pra trocar no parelho Diferente de tudo Diferente de todos Nada igual Que balanço é esse, bebê? Se é mais um Lago DJ Já sabe que é Kiki Chega! Pai pa pa Pai pa pa Pai pa pa Amém.